Ador, eu tô te falando, mano, é uma baita ideia, tá ligado? Eu até deixo você, eu até deixo você fazer a vitamina se você quiser, mas você não acha... Aqui estou mais um dia, pela mente sanguinária do Lidia. Não, vai, vai, agora continua a sua apresentação aí, porque eu tô falando um negócio sério. Eu tô com cajado aqui de Moisés, vocês aí já agradeceram a vida de vocês pra Jesus. Fala, viado, você tá acostumado, mano, toda hora ele puxa... Ador, mano, ele não quer dar, eu tô falando... Você quer dar? Vamos lá, vamos lá, presta atenção. O assunto aqui é sério, a parada é o plano que eu tive. Vamos meter mais, vamos aproveitar que tá todo mundo lá, eu vou pegar... Cês não me levam a sério, um minuto, cês não me levam a sério, tá ligado? É engraçado, adora você ter um plano, Lidia. É, o meu plano, é o meu plano, cês esqueceu que eu sou tipo FDI, tá ligado? E aí a parada é o seguinte, mano, eu vou pegar então banana, eu vou pegar... O Whey, vou pegar o Whey, eu vou pegar... Vou pegar banana com o de rosa? Vou pegar essa daí então e vou bater no litificador. Vai, tira, vou bater no litificador. Não, 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 não. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, cê tá tirando? Enfim, deixa eu terminar de falar o meu plano, cês não... Vamos lá. Aí eu vou... Eu vou descontar tudo isso aí depois, tá? Tá bom. Beleza. É, você respeita os mais velhos, tá? Eu sou o mais velho daqui. Mas eu preciso encontrar meu plano. É, é verdade. Tá, beleza. Peguei então banana, liquidificador, Whey e sabe o quê? Você vai fazer um vídeo fazendo... Relaxante. Mentira. E aí... Só vai ficar entre nós três aqui, tá ligado? Não conta pra ninguém de lá. Ó, vamos fazer assim o seguinte. Vai dar merda. Eu e o Fiot faz, você fica lá como se não tivesse... Boa, moleque, mito! Porque você vai ficar lá distraindo a galera. Vai dar merda. Só que você bebe também, porque daí... Se você não beber, eles vão perceber. Vai dar merda. Não vai, confia em mim. Aí, beleza. Então você fica lá, distrai eles. Eu e o Adur agora vai fazer essa baita vitamina, tá ligado? E depois que a gente fazer, a gente vai lá e vai levar pro povo. Vai dar merda. Fechou? Pode ser? Combinado? Uhum. Qualquer coisa, Adur. Se você quiser também, tipo, sei lá, jogar pra você também essa responsa, eu deixo, tá? Eu vou jogar pra mim. Deixa eu falar logo aí pra vocês aqui. Vai dar merda. Esses moleques, pelo jeito, não confiam em mim, né? Hein, Fiote? Mano, deixa eu falar pra você. Dois. Ô, mas deixa pra mim. Poxa, caiu três já. Não, caiu dois, ó. Dois. Três. Três? Então deixa esse daqui. Nossa, viado, vai dar muito ruim. Ó, tá ali, ó, bem ali, né? Meu Deus, mano. Ó, adur, mano. Eu vou falar pra você. Te juro, imagina todo mundo querendo ir no banheiro. Não, mas... Todo mundo ir no banheiro, viado. Só tem dois, três, uns três banheiros, viado. Ali tem umas três, umas dez pessoas, viado. Ó, fila, tio. Eu tô, Thiago, você tá me ajudando. Mal certo nessa leite? Mas os leites ali, tá tudo em cima. Ah, é verdade. Coloca um whey agora. Meu! Eu acho que não, mano. Você manda... Não, acho que tá bom. Não. Viado, vai dar uma dor de... Nossa Senhora. Na verdade, eu vou ser bem sincero pra você, Fiote. Mesmo se você não colocar chulachante, eu acho que daria uma dor de barriga, esse babio. Te juro. Não, tá bom. É, pelo menos o whey vai deixar ele com gosto mais da hora também, né, mano? É o whey do quê, Fiote? Morango, mano. Morango. Você colocou o whey? Não, ainda não. Tá. Coloca-se lá, mano. Eita! Nossa Senhora, velho! O que que é isso? Isso, mano. Isso é dor louca da cabeça, velho. Jote, vou ter que navegar seu saco. Ah, mano, você rasgou, viado. Jote, é pra ser o mais rápido que você. É verdade. Tá, coloca uns dois. Nossa, Deus, você tá pegando um monte, mano. É dois scoops. Dois scoops. Pra ficar bonitinho, né, Fiote? Então, mas você pegou... Aí, eita, foi um... Aí. É, mano, esse bagulho aqui vai, vai. Adoro, só sei de uma coisa. O que que você vai falar pra eles beberem, tá ligado? Tipo, uma vitamina. Aqui eles estão de faturinho de fogo. Então aproveita, agora é a hora, tá ligado? É uma vitamina normal, não é? Não é? Olha o barulho, ele encobre o medo dos outros. Fio, deixa eu falar pra você, mano. Eu preciso guardar esse Whey aqui, entendeu? Falta, ó. Daí, eu vou lá no quarto guardar no meu quarto. Você sabe muito bem que a gente mete o louco mesmo, tá ligado? Aham. Deixa eu guardar lá, deixa eu entrar bem disfarçadamente aqui. Nossa Senhora. Você não sabe bater na porta, não? Desculpa, eu não sabia que você tava aqui... É Ana, né? Querido, você pode... Eu tô pelada, você pode sair, por favor? Não, desculpa, eu só vim guardar meu Whey aqui. Minha mala, inclusive, tá... Meu Deus, meu Deus. Atrás de você. Meu Deus. Desculpa, tá? Você me desculpa? Eu não sabia que você tava aqui. Tá, mas você pode sair? Tá, eu vou sair, vou sair. Você guarda meu Whey ali pra mim, fazendo favor? Na mala? Meu Deus do céu. Tá. É. Me deu pra você. Fiote, mano, é... Eu chamei só você aqui porque eu preciso te explicar isso, tá ligado? Você não sabe o que aconteceu, mano. Merda? É, óbvio. Você só faz merda, né, Fiote? Concordo com você. Mas eu também não tô diferente de você, não. Eu tô na merda. É, eu também concordo, também, tá ligado? Mas a parada é o seguinte, agora eu tô falando meio sério, é um porquê. É, mano, tava eu e a Dula, eu e o Pedro, a gente combinou um bagulho lá de laxante, mas enfim, não é isso ao caso. É, eu tava cagando igual um filho da puta ali agora. Deu certo lá, mas assim, eu nem continuei gravando esse bagulho de laxante. Por quê? Porque a gente fez o bagulho de laxante, tá ligado? E eu fui guardar o meu whey no quarto, no meu quarto lá. Lá fica meu pré-treino, todos os meus bagulho, enfim. E eu fui guardar o meu whey, tá ligado? Deu gosto dele? E aí, não, não. Se fosse isso, tava de boa, né? E aí, quando eu cheguei no quarto, a Ana tava lá, mano. É, Júlia? Não. A Ana Bruna. Nossa, a Bruna. Sim, isso. Só que ela tava pelada. Só que... Calma, deixa eu te chamar de falar. Nossa, o que que isso é igual é o ruim, assim que é isso? Calma, ela tava só com a toalha em cima, tá ligado? E aí, eu fiquei meio pá, tá ligado? Porque, querendo ou não, eu não conheço ela, tá ligado? E aí, eu fiquei com meio pá, assim. Falei, a Fone Suelha tá aqui. Ela vai conversar. Vem cá, né, Bruna. Ela é parceira, tio. Relaxa. Sério? Não, é do negócio lá que eu pedi desculpa lá. É porque ele tava contando o que aconteceu ali, tá ligado? É. Que eu fui guardar o whey lá, pá. Tranquilo. Só que ele tá muito arrependido e tal. Você não tá arrependido? É, tô arrependido, mas eu não sabia que ela tava lá. Mas você não tá arrependido? Não, 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 eu tô. Tipo, eu tô. Ah, deu risada, então tá de boa comigo. Ah, não, quando ela é risadinha, assim, é porque ela não é risada. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Cara, do Neida. Se o Vitinho fala que se a gente voa, se a gente voa. Desculpa, de coração, tá? Eu já te pedi desculpa, mas novamente, tá? Se eu soubesse que você tava lá no quarto, eu não... Viu, como tá de boa, não tinha toda essa preocupação. Não foi por querer. Não, não foi por querer, tá tudo bem. Se foi por querer, você estaria só um dano daí, você é... Não, você é louco, nem brinca. Eu te juro, confia, não foi por querer. Eu só realmente fui guardar o Ei. Mas eu já fico mais aliviado, tá ligado? Obrigado, Vitinho. Ainda bem que você conversou com ela aqui. Sim, mas eu disse que ele é gente boa, não que ele fez de propósito, não. Aí eu não sei, mas ele me disse que foi sem querer. Não, eu tenho até provas que eu não fiz de propósito, porque eu tava gravando, entendeu? Eu tava gravando, eu ia lá levar meu Ei pra mim fazer um negócio aí que eu ia fazer com os moleque, uma trollagem. Caraca, os outros. Tá, tamo junto, tá? Tamo junto, então. Obrigado, Vitinho, por você ter conversado aí, parceirão. Mas é isso. Tamo junto. E... Agora eu já fico mais de boa, tá ligado? Em souber, em souber, não. Em sou... Nossa Senhora, gente. Em saber que ela me desculpou, tá ligado? Tchau. 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 Tchau.